A presença de jovens entre 21 e 30 anos nunca esteve tão alta no setor de franquias. Você já pensou em ter o próprio negócio? Ser dono de uma empresa é o sonho de muita gente. Eu tenho um sonho de abrir um restaurante, mas infelizmente hoje em dia não tenho condições. Alimentação e imobiliária. Eu tenho a ideia sim, futuramente ter a minha empresa, mas é mais para um lado de prestação de serviços, não a parte de franquia mesmo. A franquia pode ser uma alternativa para chegar lá e os números mostram que o setor está em crescimento. Segundo a Associação Brasileira de Franchise, o segmento cresceu 16,9% em 2011, comparado com 2010, atingindo o faturamento de quase R$ 89 bilhões, o que resultou na abertura de mais de 60 mil novos postos de trabalho no país. Uma outra pesquisa feita por uma consultoria de franquias revela ainda que o ramo preferido é o da alimentação. Representa 35% da preferência dos futuros empreendedores. A pesquisa revela ainda que a procura pelas franquias cresceu entre os jovens brasileiros. 45% dos interessados em ter o próprio negócio tem entre 21 e 30 anos de idade. Os números mostram ainda que 39% dos interessados nas franquias tem pouco dinheiro, em média R$ 10 mil para investir. Para este consultor de negócios, a franquia é uma opção mais segura de investimento. É a garantia de que é um negócio que já vem consolidado, já vem estruturado e isso vai dar uma chance de sucesso maior para este investidor ou para este empresário. Mas ele faz um alerta. Mudar de ramo, pensando em ser simplesmente patrão, já é um sinal de que o negócio pode fracassar. Quando você monta uma franquia, quando você passa a ser franqueado, você vai ter a franqueadora e a franqueadora vai ter regras. Então eu costumo dizer que franqueado de sucesso é aquele que sabe entender e obedecer regras. Dalton começou com uma franquia no setor de alimentação em 2009. Tinha apenas 25 anos. Hoje já tem 4 lojas em São Paulo e 80 funcionários. Para quem acha que franquia é um negócio fácil, não é. A receita do sucesso, tanto da franquia quanto de qualquer negócio, é dedicação, trabalho duro, porque sem isso provavelmente o negócio não vai para frente. Música 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 Obrigado.